Quem também fala conosco sobre o assunto é a vereadora Dulce Rita, que também tem várias questões, vários pontos de interrogação com relação ao projeto de lei e as emendas que o PSDB propôs. Dulce, boa noite, bem-vinda aqui a nossa transmissão ao vivo. O que você quer colocar? Que ponto você coloca como crucial na votação de hoje, Dulce? Eu queria primeiro adiantar que o Mântega, nosso ministro da Fazenda, desonerou as passagens das empresas de ônibus do Confins e do PIS e Confins. Então, espero que a prefeitura tome as medidas necessárias para baixar o nosso ônibus, essa tarifa aí que está todo mundo reclamando. Então, agora vai desonerar também a planilha de custo deles e que pode diminuir a nossa passagem. Eu também bato aqui que nós fizemos um projeto de lei para garantir a qualidade de vida de São José dos Campos. E principalmente no problema de respeito às áreas de preservação ambiental como às áreas de preservação permanente. Porque isso está sendo mexido na lei, nós não podemos concordar com isso de jeito nenhum. Nossa cidade já está sendo sacrificada com essa Petrobras, com essa poluição. Nós temos que ter área verde, então eu acho que isso daqui é um ponto fundamental que nós não podemos abrir mão de jeito nenhum. Bem como os recuos frontais, laterais que o Juvenil falou, também estão exigindo que as residências de programas habitacionais, as unidades habitacionais venham com piso, com muro. Piso, muro, aquecedor solar e tem mais uma que eu não estou lembrando, peraí, piso, muro. E isso aí nós também não estamos abrindo mão de jeito. E azulejo. Também queremos que as unidades habitacionais sejam feitas em loteamentos e não em prédios. Porque nós achamos que isso vai onerar mais o trabalhador, que ele vai ter que pagar um condomínio para a preservação dessas áreas em comum com todos os outros moradores. Eu acho que eles não têm condições. E nós infelizmente temos que confessar que já tivemos uma experiência do Henrique Dias que não deu certo. Olha, Dulce, deixa eu voltar no outro assunto aqui. Você trouxe a notícia de que o ministro da Economia tirou o imposto das empresas de ônibus. Isso, claro, vai refletir na cidade de São José dos Campos. A redução do piso e do cofins vai fazer, então, o preço da passagem cair. Essa é a sua expectativa, mas naturalmente isso tem que ser um decreto do prefeito para poder baixar o preço da tarifa. É isso? Com certeza. Vai ser a partir de junho. Então, inclusive, o ministro da Fazenda tinha solicitado a todas as prefeituras que não reajustassem as tarifas, para segurar um pouquinho o reajuste, para que pudesse ele fazer esse estudo e desonerar esses impostos do preço da tarifa. Infelizmente, aqui não foi respeitado, mas agora eu espero que seja revisto o preço das tabelas daqui ou o preço das tarifas do transporte coletivo aqui em São José dos Campos, que agora vai ter que diminuir na marra. Não foi no argumento, nos estudos que foram feitos, não foi respeitado, mas agora tem motivo de sobra para diminuir essa passagem. Hoje nós vamos estar cobrando. O PSDB está muito atento a isso.